Matheus, olha aqui ó, a minha conta é privada no Instagram, só que tem umas pessoas que pedem solicitação, assim, umas pessoas muito aleatórias, eu já vi tipo em clube, em campuri, na igreja, mas olha as fotos dessas pessoas, eu não concordo, eu acho que só me segue quem é santinho, porque eu me considero santinho. Mas como a gente pode dizer se uma pessoa é santa ou não? E quem não te garante que esse mesmo julgamento que você está fazendo, eles não estão fazendo pra você? Afinal, se sua conta é privada, por quê? Você está escondendo alguma coisa? Não. A vontade de Deus é que você viva a infantidade. Primeiro é Tessalonicenses 4.3. Olá, estou muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez, nesse segundo dia dessa jornada incrível dos 10 dias de oração. E como de costume, eu não estou sozinho, estou aqui com os meus amigos. Oi, eu sou a Alana, bom dia. Eu sou a Neila. Eu sou o pastor Antônio Tavela, também estou muito feliz de voltar a essa jornada, estamos aqui no segundo dia, e eu quero ter a alegria de fazer uma oração, pedindo pra que o Pai do Céu nos abençoe no estudo de hoje. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, pela oportunidade de termos a revelação da Tua Palavra nas nossas mãos, e te pedimos que todos aqueles que estão acompanhando este estudo sejam abençoados e tenham um entendimento que vem do Espírito Santo. Nos dá, Senhor, um dia feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Neila, hoje a gente tem um tema super especial, o tema é santificação. E a gente tem, você tem uma história pra gente, não tem? Por favor, nos conte. É que quando a gente pensa em santificação, não tem como deixar assim, né, de pensar em processo. E do grupo que a gente tá aqui, eu sou mãe, né, eu tenho dois filhos, o pastor Tavela é pai, tem três, né, pastor? Três filhos, tenho três filhos. Isso nos lembra, eu acho que muito assim, quando eles nasceram, né, quando os nossos filhos nasceram. Porque o médico pegou ali o bebê, avaliou, tem alguns critérios ali, né, que eles seguem, avaliaram e falaram, perfeito. Tá perfeito. A minha filha, eu tive o privilégio de assistir o parto da minha filha, de acompanhar. E o médico, muito feliz ali, o pediatra que recebeu a criança, falou pra mim, falou pra mãe, Olha, parabéns, essa menina está perfeita. E eu saí dali feliz, mas depois eu fiquei pensando, como assim perfeita? Banguela, careca, não falava, não andava, nada, 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 nada. E o médico falou, perfeita. Como é isso, né? Exatamente. Mas aí, lógico, a gente entende, isso é um processo. É um processo de aperfeiçoamento, é um processo de desenvolvimento. Ali, quando nasceu, ok, mas se eu voltasse no mesmo médico, levando a minha filha com cinco anos, e ela aparecesse lá, banguela, sem andar, sem falar, alguma coisa está errada. Porque a gente entende que estar perfeito no processo é estar se desenvolvendo, é estar se aprimorando. E a Bíblia usa uma palavra muito especial pra falar sobre esse processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual. E a palavra é santificação. Essa palavra parece que está até meio fora de moda, né, pastor? Sim. Não sei se vocês têm essa impressão, mas antes era piada, falar assim, ai, que santinho. Ah, você não vai fazer, ai, como é santo, não é santinho. Não é pop, né, não é popular, né? É santinho. Aquela pessoa, assim, careta, sabe, o santo, é o santinho. Santificação é um termo que está quase obsoleto hoje em dia, né, digamos assim. Quase ninguém usa mais essa palavra, não é algo que a gente fala, né? Que pelo menos se sinta, assim, uau, é uma característica que eu quero ser reconhecido, quero que as pessoas olhem pra mim e me considerem, né, santos. Tipo, não é mais almejado. Por outro lado, a gente não escapa daquilo que a palavra de Deus está dizendo pra nós de forma, assim, muito contundente, muito forte. O apóstolo Paulo escrevendo aos hebreus, ele disse, Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É como se ele estivesse dizendo pra todos nós, o caminho de quem está seguindo a Jesus Cristo é o caminho da santidade. E isso envolve escolha. Isso aqui é outra coisa muito interessante. Santificação não é algo que acontece por acaso. É uma obra de Deus em nós, mas envolve escolha. Eu escolho esse caminho dando oportunidade, é até meio absurdo falar isso, né, mas dando a oportunidade pra que o Espírito Santo realize a obra. Como assim dando oportunidade? Se o Espírito Santo é Deus, ele pode todas as coisas. A limitação de Deus é a nossa escolha. Ele só vai santificar o coração de alguém que escolheu andar no caminho da santidade, da santificação. Quem escolhe seguir numa outra direção, ele não vai arrastar pelos cabelos, vai obrigar. Não, eu vou santificar você. Não vai. É uma escolha. Diferente do que acontece no mundo natural, que a criança vai se desenvolvendo independentemente da escolha que ela faça, na vida espiritual, santificação é obra de Deus a partir da escolha que eu faço. Exatamente, inclusive tem na Bíblia, né, que quando você é criança, você come comida de criança. Quando você vai crescendo, você vai tendo alguma coisa mais sólida ali. Realmente é o que a gente tá buscando hoje. A gente conhecendo a verdade, a gente tá buscando uma coisa mais sólida, porque se nós jovens, a gente que é a geração pra vir Cristo, a gente tem que já ter alguma coisa mais sólida. A gente tem que ter nossa fé, nossa convicção de que a gente vai ver Cristo, que ele vai voltar e que vai ser na nossa geração e que a gente vai levar essa verdade. Eu acredito nisso. E isso tem muito a ver com o tema que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Mas antes, pastor, eu só queria comentar um negócio. Você comentou sobre a santificação ser esse processo. Sim. E nós vimos que o próprio apóstolo Paulo diz que sem a santificação, ninguém pode ir ao céu. Mas então, como fica a questão da justificação? São duas coisas diferentes? São duas coisas diferentes. A gente costuma usar essa expressão justificação pra marcar aquele momento em que a pessoa aceita o sacrifício de Jesus no seu lugar e ele é justificado. Ele muda o seu status de pecador para uma pessoa justa. E isso é um evento, né? Esse é um ponto. Tipo a decisão. E daí a santificação é a continuação da decisão. Isso mesmo, isso mesmo. A justificação é um ponto e a santificação é uma linha. É o processo que vem logo no seguinte. É o processo decorrente. Não significa que Deus não trabalhou antes no coração de um pecador para que ele se arrependa, para que ele vá ao pé da cruz e aceite o sacrifício de Jesus. Ele, o Espírito Santo já estava trabalhando, mas esse é o ponto de tornar-se justo. E não é por méritos nossos, pelos méritos de Jesus. Nós somos justos por causa de Jesus Cristo, que sem pecado, ele oferece a justiça de graça pra nós. E aí a gente escolhe seguir no caminho da santificação para que a gente se torne cada vez mais parecido com ele. E sobre reavivamento, né? Porque a gente está falando aí de santificação. E a gente viu até recentemente, ano passado, né? Em fevereiro de 2023, foram mais de 300 horas em que um grupo esteve reunido. Isso aconteceu numa universidade lá em Kentucky. E o mundo todo parou pra olhar praquilo. E aquela pergunta, né? O que que está acontecendo? Isso é um reavivamento. Então, chegou esse tempo, né? Que a gente espera a juventude, né? Ali tomando, assumindo o seu papel. A gente pode dizer que esse foi ali, né? O que aconteceu, um reavivamento verdadeiro. Existe alguma característica, né? Que diga assim, não, isso daqui realmente é o processo. Então, aqui está no caminho. E esse reavivamento que a gente sonha tanto, né? Que faz parte também do processo aí de santificação. A gente sonha muito com isso. Está acontecendo? Realmente, quando isso aconteceu, foi algo que chamou a atenção do mundo inteiro, né? E gerou justa essa pergunta. Será que esse é um reavivamento verdadeiro? E se for, esse é aquele reavivamento que a Bíblia deixa claro que acontecerá nos últimos dias? Mas, pra fazer um suspense pequeno aqui. E agora nós vamos ver com um testemunho maravilhoso para nos dar com uma animada nesse momento. Meu nome é Gabriela Tobino. Eu tenho 16 anos. E eu sou de Cáceres, Mato Grosso. No meu círculo de amizade, eu era conhecida como a menina nerd. Porque todo mundo, quando tinha alguma dúvida sobre série de ficção científica, quando tinha dúvida sobre série de super-herói, ia falar com a Gabi. Porque a Gabi sabia. Eu passava horas e horas no celular, assistindo e maratonando. E não me cansava. Quanto mais eu assistia, mais eu queria assistir. Eu, fazendo isso, só queria ser como a foto do adolescente. Eu só queria, sabe, me encaixar em algum lugar. E com tudo isso, com essa influência, com todo esse círculo de amizade, com esses assuntos, com esses costumes, eu achei que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. A pandemia chegou em 2020. Passamos muito tempo isolados. Em casa, trancados, sem contato com qualquer pessoa. E eu ainda continuava cultivando aquele hábito de passar muito tempo no meu refúgio. Que agora eram as séries, os filmes, as músicas, que eu não parava um segundo de ouvir. Passava o dia inteiro com o fone, passava o dia inteiro com o celular na mão. E não me cansava daquilo. No final de 2021, quando eu tinha 14 anos, eu entrei em depressão profunda. Por conta de muitas questões que eu não conseguia mais interagir. Eu desenvolvia fobia social, eu desenvolvia uma ansiedade severa. Não queria mais sair. Recebia vários convites da agência de missões daqui para poder sair. Fazia as ações com eles. E eu não ia em nada. E eu tentava fugir dos meus problemas, entrando no meu quarto, fechando a minha porta, colocando os meus fones, fechando os meus olhos. Mas quando eu tirava os fones, estava tudo lá. Meus problemas ainda estavam lá. E eu não tinha paz nenhuma. Absolutamente nada na minha vida naquele momento fazia sentido. A mudança começou em novembro de 2021. Quando eu recebi um convite da minha prima, ela estava me convidando para um retiro espiritual. Quando eu olhei a mensagem, eu falei, hum hum, eu não vou sair de casa de jeito nenhum. Foi quando eu conversei com minha mãe e minha mãe falou, Gabi, vai. E eu fui. Participei. Não sabia o que acontecia lá, mas parecia que tinha algo e esse algo era Deus. Me levando para aquele lugar. Eu conheci o MASC. E em um dos momentos ministrados nesse MASC, nós somos levados a meditar na Bíblia. E no momento de meditação, eu separei um lugar para mim, fui ficar sozinha. E estava naquela angústia, todo aquele problema passando pela minha cabeça, conversando com Deus, falando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E foi quando eu abri minha Bíblia. E eu gosto muito de falar que foi como uma cena de filme, que o vento bateu nas páginas da Bíblia e parou exatamente em Mateus 11, 28. E no instante que eu li Mateus 11, 28, todo aquele peso, tudo que eu estava sentindo, simplesmente desapareceu. Eu passei a olhar para tudo de uma maneira tão diferente. Num certo dia, quando eu estava conversando com um amigo meu, eu percebi que nós estávamos ficando um pouco distantes. Parecia que eu evoluí um pouco espiritualmente e ele estava ficando para trás. E eu fui a Jesus e falei, Senhor Jesus, o que eu posso fazer para poder de alguma forma aproximar a gente de novo nessa questão espiritual? Porque ele está ficando tão distante e eu não quero que isso aconteça. E enquanto eu conversava com Jesus, enquanto eu falava com ele no momento de manhã, meus olhos se fixaram na prateleira de livros que estava na minha frente. E conforme eu ia falando com Jesus, meus olhos se fixaram lá e eu falei assim, Senhor, o Senhor quer que eu leia? Eu ler? Eu nunca tive o hábito de ler, nunca gostei muito de ler livros, os livros pareciam que me assustavam, viu? Ele falava, não, sem chance. E conforme eu falava, Senhor, eu não quero, eu já estava com o dedo passando pelos livros assim, falando, Senhor, tá, tá bom, qual que o Senhor quer que eu leia então? E eu fui passando assim e na hora eu pensei, por que não o livro mais fino da prateleira, né? Senhor, esse aqui, só para jovens. E conforme eu fui lendo, eu fui identificando algumas coisas que estavam em falta nessa questão espiritual, tanto minha quanto do meu amigo. E passei a enviar citações para ele, tudo isso pelo celular, nós não interagíamos pessoalmente. E aí passei a enviar citações para ele, passei a conversar sobre os assuntos com ele, e a gente foi crescendo espiritualmente, se igualando na questão espiritual. E a gente se desenvolveu muito, muito, contava os vários testemunhos, e foi que a mudança aconteceu. E o fato de nós termos mudando juntos nisso me fez ter vontade de não ficar só naquilo. Ajudar mais pessoas e levar essa mensagem para mais pessoas. Me tornava verdadeiramente uma missionária. Atualmente a minha rotina está dividida em três momentos de manhã. Onde eu acordo normalmente cinco horas, cinco e meia, às vezes até quatro horas, para poder conversar com Jesus durante uns 30 minutinhos. Depois eu vou praticar leitura meditativa por mais 30. À noite eu faço outros momentos de conversa com o Senhor Jesus, de meditação. Ter essa comunicação com o Senhor Jesus é muito importante. O Senhor Jesus tem me colocado em posições de liderança, tanto na igreja, com os departamentos da comunicação que eu sou líder, com agências de missões aqui do colégio, que antes eu era a pessoa que não aceitava os convites e hoje eu sou a pessoa que faz esses convites para os meus amigos, para o pessoal à minha volta. E o Senhor Jesus tem que falar para mim, Gabi, aproveita o último ano na escola. O tempo está acabando. Você tem que aproveitar o seu último ano no campo missionário da escola. O Senhor Jesus tem me levado para esse caminho, tem me feito influenciar as pessoas para que elas separem esse tempo específico para Jesus, para que elas tenham esse momento de comunhão. E assim Ele, por meio do Espírito Santo, coloque esse desejo no coração delas também de aceitar a mensagem e levar a todo mundo. E dessa forma, eu e os meus amigos nos tornamos parte de uma geração em Senado. Que testemunho bonito! Esse testemunho é da Gabi, ela é de Cáceres, lá no Mato Grosso. E, nossa, um testemunho que realmente tocou meu coração. O que vocês acharam desse testemunho? É, a história da Gabi mostra que a gente não pode permanecer, né? Estou ali e tal. A gente tem que estar sempre buscando estar cada dia realmente mais parecido com Jesus. O processo de santificação, ele tem como objetivo isso. Cada dia eu me torno mais parecido, mais semelhante a Jesus. E a gente viu ali no testemunho dela como a voz do Espírito Santo foi falando ao coração dela e como cada vez essa voz se tornou mais audível, mais clara e ela foi fazendo mudanças na vida dela. Neila, eu quero usar isso que você falou para a gente voltar na sua pergunta. Nós tivemos aquele episódio que chamou a atenção do mundo inteiro e quando entrevistavam as pessoas para perguntar o que está acontecendo aqui nessa faculdade. A resposta era, nós estamos experimentando aqui um reavivamento. E a Neila foi pontuar, mas tem características para a gente avaliar se isso é um reavivamento genuíno ou não. E eu quero fazer a ponte com o testemunho da Gabi. Se a gente tivesse que qualificar um reavivamento verdadeiro, a gente tem que olhar para o que vem depois. E esse depois é mudança de vida. Algumas pessoas, elas chegam ao ponto de dizer assim, gente, eu entreguei minha vida para Jesus, passando por um processo de justificação. Eu me converti, só que ela continua vivendo como estava vivendo antes. Não tem transformação, não tem o aproximar-se de Jesus, não tem o afastar-se do mal. Por sinal, se alguém me pergunta uma definição do processo de santificação, eu digo assim, é uma obra do Espírito Santo em nós, quando nós estamos dispostos a nos afastar do mal e nos encher da presença dEle na nossa vida. Esta é a escolha que nós fazemos. E uma coisa, um link, é que eu estudo em ESC, né? E teve uma pregação esses dias sobre mudança realmente, que foi um aluno lá, o Levi, que pregou, e ele falou que na natureza mesmo a gente tem essa de mudança, que é normal a gente falar sobre isso, tipo, ah, quando é lagartinha e daí vira borboleta, e que, tipo assim, você era tão feinho, um bichinho tão... E daí você vem e vê uma nova criatura, uma coisa... Uma metamorfose. Exato, uma metamorfose. E a gente fica tão bonito, sabe? É tão bonito ver alguém que realmente tem uma mudança de vida. Você vê a mudança em hábitos, em roupas, você vê a mudança no vocabulário. Tem tantas vezes que, tipo, quando eu tô, sei lá, meio longe de Cristo, quando é aquela semana que dá um pico, assim, pra baixa, sabe? Eu vejo que, tipo, eu começo a ter umas atitudes que não são boas, umas palavras que não são tão boas. Então, você tá com Cristo é realmente você se transformar em uma nova criatura. É você ser alguma coisa melhor, entende? E essa é uma obra que ele faz em nós. Santificação é uma obra do Espírito Santo em nós. Quando... Eu tô batendo tanto nessa tecla, mas é o fator determinante do processo da santificação. Quando nós escolhemos isso pra nossa vida. Então, voltando aqui no ponto. Aquelas pessoas estiveram ali horas e horas em culto, em oração e tudo mais. Gente, tudo isso é lindo. Agora, vamos dizer, foi revivamento verdadeiro ou não? A gente precisa avaliar o que aconteceu na vida dessas pessoas. Se elas continuaram vivendo como viviam antes, aí eu tenho que dizer, isso não é revivamento verdadeiro. É tipo um ano depois, como será que estão essas pessoas, né? Esse é o ponto. Verdadeiro revivamento envolve submissão à vontade de Deus, aquilo que está revelado, porque Deus, ele revela a sua vontade. Submissão à vontade de Deus, um caminho de obediência e de transformação de vida. Então, além de tudo isso, qual é a parte essencial, assim? O que o grande conflito fala pra nós sobre isso? Aqui eu acho que a gente tem um ponto que ninguém pensou ainda, hein? Porque a gente vê as pessoas nessa expectativa, né? Então, de reforma, esperando realmente os frutos, né? Na vida da pessoa. Mas aqui no essencial, a gente vê um destaque pra um ponto que é definidor, eu diria, né? Porque diz assim, ó, As verdades da palavra de Deus são um escudo contra os enganos de Satanás. A negligência dessas verdades abre as portas para males que hoje são disseminados pelo mundo. Em grande medida, as pessoas perderam de vista, aqui vem o ponto-chave, ó, a importância da lei de Deus. Uma ideia errada sobre a lei divina tem levado a erros na conversão e na santificação, rebaixando o padrão da vida piedosa. Aqui, então, encontramos o motivo para a falta do Espírito de Deus nos reavivamentos da atualidade. Matou, né? Pra mim, esse texto. Porque hoje, se a gente perguntasse essas pessoas, né? Que estavam envolvidas nesse reavivamento e que vieram de alguns outros lugares e também isso foi provocando uma onda, né? Outros lugares também começaram a fazer. Como que eles consideram a lei divina? Exatamente. Uma coisa que é muito interessante, a gente já teve episódios, né? De verdadeiros reavivamentos ao longo da história. Todos eles tinham esse ponto em comum. As pessoas se submetem à revelação da palavra de Deus. As pessoas se voltam para a palavra de Deus. E eu costumo associar as duas coisas. Não existe verdadeiro reavivamento sem a palavra e não existe verdadeiro reavivamento sem submissão à vontade de Deus que está revelada na sua lei. Exatamente. Foi isso que aconteceu quando os discípulos estavam para receber o Espírito Santo, né? Eles estavam realmente vendo a palavra, estudando. Eles estavam uma semana, né? Dez dias. Isso, dez dias. Que eles estavam lá orando e pedindo perdão pelos pecados e totalmente em contato com Cristo. E depois eles realmente foram para falar sobre as novas. Então, realmente, eles mudaram de vida. Veio o Espírito Santo e falou por eles. Foi uma coisa muito linda. E eles não tiveram vergonha mais de testemunhar. Porque antes eles ficavam, né? Assim, né? Com medo, escondidos. Jesus morreu e agora o que vai acontecer com a gente? E de repente, quando eles têm essa noção, primeiro, do que representou a vida e a morte de Cristo e a mudança que aquilo... o que aconteceu na vida deles, uma mudança total. E aí, sim, eles saíram encorajados, né? Para pregar, para falar para as pessoas. E eles olhavam e falavam assim, o que aconteceu, né? O que aconteceu? A própria fisionomia deles, né? Estava diferente. E é muito importante isso que a gente comentou, né? A gente percebe que o reavivamento é verdadeiro. Vamos dizer que sim, quando ele acaba, digamos assim. Porque... Quando passa a euforia, né? Quando passa essa euforia. Porque na nossa cultura, a gente tem que saber diferenciar quando realmente é um reavivamento ou quando é apenas sentimentalismo. De eu estar sentindo um momento, de eu estar sentindo algo bom que eu posso confundir com isso. Eu lembro que já tive várias situações, infelizmente eu vejo que está se tornando cada vez mais comum, onde às vezes a gente vai para uma pregação muito boa e tem aquela mensagem musical maravilhosa antes do culto. Daí, enquanto está cantando, as pessoas estão louvando a Deus, sentindo como se o Espírito estivesse com elas, aquela coisa maravilhosa. Daí acaba a música, o pregador chega no púlpito e a pessoa pega o celular e ignora tudo. Isso foi algo que eu vivi bastante num evento que aconteceu há não muito tempo atrás e eu fiquei obcecuando isso. Infelizmente, é comum não só para nós, mas assim, para a nossa cultura isso é muito comum. Às vezes a gente é levado pela música, pelo ambiente, pela emoção. Às vezes até os amigos ali. Mas o que fica quando isso acaba? Esse é o X da questão. Eu até faço questão de dizer, a emoção, o sentir que ele toque no coração, não são coisas que estão fora de um processo de revivamento, mas não é o que define o verdadeiro revivamento. E aqui, especialmente para vocês que são mais jovens e que tem o coração assim mais caloroso diante de questões que envolvem as emoções, tem que levar isso em conta. O verdadeiro revivamento não anula a questão da emoção, mas não é o que define. O que define? Submissão à vontade de Deus revelada na palavra, à lei de Deus. E como consequência, um compromisso com a obediência e a transformação da vida. Isso mesmo, Pastor. Inclusive, tem uma base que está fazendo uma pergunta para nós aqui para continuar sobre esse tema. Olá! Nós somos a base de renascidos e nós somos uma base de novo e nós estamos participando do Invergir a Joração junto com vocês. Nós somos do distrito da Pedreira da cidade de Belém, do Pará. Já que vocês estão sabendo tudo do Invergir a Joração, vou dançar uma perguntinha maravilhosa aqui para vocês. Eu quero ver se vocês estão sabendo mesmo. Aqui está falando assim, que cuidados precisamos ter em nossa vida para que a obra de santificação seja contínua? Alguém sabe essa resposta? Ah, você sabe. Fala para a gente, Goi, velhos. Primeiro cuidado é ter comunhão com Deus para que nós possamos andar no caminho certo e Ele nos ensinou. Alguém mais? Eu também sei. Segundo o livro Os Gidos, nós precisamos estar em perfeita comunhão com Deus e também andando diretamente conforme a sua palavra e acima de tudo fazendo tudo o que a lei de Deus nos mostra. A lei de Deus nos mostra o pecado, mas ela não nos dá o remédio. Somente através do Evangelho de Cristo podemos, por Ele, ser santificados pelo seu sangue. Muito bem. Está vendo? Esse povo está estudando. E você aí também está estudando? Quero convidar toda a igreja para se envolver nessa missão. Os Dez de Oração já começaram. Hoje é o segundo dia e nós precisamos estar envolvidos nessa missão. Vamos lá, gente? Vamos movimentar as suas bases para estar envolvidos nesse projeto? Tchau! Que pergunta importante. A base Renascidos, ela é da cidade de Pedreira, no Pará, está fazendo uma pergunta que é essencial. há o ponto. Pastor, como é que você responde isso para a gente? Mais uma vez, está sendo destacado aqui que a santificação é um processo e é para que seja contínuo. É para seguir adiante. Tem uma expressão da senhora White dizendo que a santificação é obra de uma vida inteira. Ela não vai ter fim. Porque o nosso referencial a quem nós estamos contemplando, ele é totalmente santo, perfeito e a gente vai ter a eternidade para alcançá-lo, que é Jesus Cristo. se alguém dissesse qual é o alvo da santificação? É ser como Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que contemplar e é isso que a gente tem que buscar. Aí alguém pode dizer, mas eu sou um pecador, eu sou um ser humano, eu nunca vou ser igual a Jesus. Independentemente do ponto a que nós vamos chegar, o alvo está proposto e não muda. É Jesus Cristo com a sua vida de santidade, em perfeita obediência à vontade do Pai. Ele é o referencial para a gente contemplar e continuar seguindo nessa jornada. E qual seria então a chave de ouro para esse assunto? A gente sempre tem procurado destacar algum texto que é para a gente fechar o assunto e o texto está na página 198 nesse capítulo que tem como tema o reavivamento. Olha só, tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui, para a gente fechar aqui. A obra de santificação é progressiva, ou seja, é dia a dia mesmo, como o pastor Tavela mencionou. Quando o pecador encontra paz com Deus na conversão, a vida cristã acabou de começar. Então, não é um processo assim, uau, agora eu alcancei a santificação, sou santo mesmo, viu, está me chamando de santinho, é isso aí, sou mesmo. Não, agora que começa, né, esse processo, ele continua e a vida cristã acabou de começar. E se a gente tiver essa preocupação assim cada dia, eu acho que a gente já acorda com o desafio e pensando, Senhor, eis-me aqui. Que hoje, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, em tudo que eu fizer, eu possa realmente refletir o teu caráter e que as pessoas ao olharem para mim, elas enxerguem alguma coisa diferente. Eu costumo dizer que isso é percebido no semblante, porque eu convivo bastante com adolescentes e às vezes você chega e começa a conversar assim com um adolescente que tem brilho nos olhos, sabe, você fica assim, que bonito isso, né, brilho nos olhos, você vai falar da Bíblia, eles sabem os assuntos, eles gostam de conversar sobre aquilo. Por outro lado, cada vez mais a gente vê, né, adolescentes e jovens com olhar triste, parece que assim, sem achar um sentido para a vida, um propósito para a vida. Então, fica aqui o desafio, né, é a gente buscar essa santificação cada dia, ser cada dia mais semelhante a Jesus. Em cima desse tema, Neila, eu quero compartilhar uma promessa que está na palavra de Deus. Eu acho muito lindo a maneira como Deus, ele olha para nós e sabendo as nossas limitações e ele nos coloca nessa posição de filhos de Deus. Todas as vezes que alguém aceita Jesus Cristo como seu salvador e é justificado e escolhe seguir no caminho da santificação, o Pai do Céu olha e diz, ele é meu filho e se nós somos filhos de Deus, quem é o nosso irmão? É por essa razão que o texto que eu escolhi para ser a nossa promessa hoje diz assim, ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. É Deus que santifica. E quando nós somos santificados, a semelhança de Jesus, ele nos chama de irmãos. Que privilégio. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando nesta manhã, que privilégio você sair nesse dia podendo dizer para as pessoas que estão ao seu redor, eu sou irmão de Jesus Cristo. Ele é meu irmão mais velho. E o caminho que ele está seguindo, eu também estou seguindo. É um caminho de santidade, um caminho de obediência à palavra de Deus, de submissão à vontade do Pai do Céu para que eu seja cada dia mais semelhante ao meu irmão Jesus Cristo. E é isso aí. Agora, vamos deixar com um desafio para você. Converse com Deus essa semana e pergunte para ele o que você precisa fazer para ser santo como ele é. Ele quer que você fique junto com ele porque ele é a videira e nós somos os ramos. Sem ele não podemos dar frutos e ele quer que nós tenhamos bons frutos. E é isso aí. Para encerrar, você pode fazer uma oração, Leila? Posso sim. Vamos lá. Querido Deus, nós te agradecemos por esses momentos que tivemos aqui. Amém. Como é importante reconhecermos que a santificação é um processo e nós não queremos, Senhor, ficar parados. Nós queremos estar sempre em movimento, chegando cada vez mais próximos de Ti e refletirmos o Teu caráter. Temos um dia diante de nós que nós não conhecemos, mas nós confiamos em Ti e nós queremos pedir que o Teu Espírito sempre esteja falando aos nossos ouvidos, que possamos estar bem atentos e que possamos nos transformar, ser realmente renovados para sermos mais semelhantes a Jesus. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, especialmente pelo sacrifício de Jesus e é em nome Dele que nós oramos. Amém. Amém. E é isso. Muito obrigada por estar com a gente mais um dia. A gente te espera amanhã e tenha um ótimo dia. Amém. Amém. Amém.